O nome é enorme, grande matriz de milímetro-submilímetro do Atacama, e as expectativas não são menores. O ALMA, como é conhecido a partir da sigla inglês, é o maior e mais ambicioso projeto astronômico da história, com 66 antenas no deserto do Chile. O observatório vai ser inaugurado no dia 13 de março próximo e promete revolucionar o que o mundo sabe do espaço com imagens nunca vistas. Vamos observar fenômenos com detalhes que antes nem podíamos imaginar. Por exemplo, como se forma um planeta em torno de uma estrela, poderemos entender melhor a formação do universo. Para o cientista, o supertelescópio vai mergulhar fundo na origem de tudo, inclusive a humana. A astronomia faz parte da gente, todo mundo é parte do universo. Poderemos conhecer mais da vida, como chegamos até aqui, qual é o início real do universo. Por que estamos neste planeta? Como a Terra e a vida apareceram? Para onde tudo isso vai? São perguntas fortes que habitam nossa existência. O alma levou 10 anos para ficar totalmente pronto. O projeto de 600 milhões de dólares foi realizado em parceria entre Europa, América do Norte e Japão.